A lentejo em Portugal é o coração deste país, mereces a honra triunfale, é o futuro do dia. És famoso a todo lado pela tua valorização, terás sempre continuação se não fores desfrazado. Tens boa crias de gado, toda a espécie de animal, oferece ao país a geral, tudo de bom ao preto, mal do país se não houvesse a lentejo em Portugal. Tens quando o mundo inteiro pela tua oportunidade, o que produzes é boa qualidade e as portas para o estrangeiro. O teu prémio é o primeiro, desde o tempo de Tondini. Este sol de terra-í, melhor dos seres humanos, com o expulso dos alentos de jano, é o coração deste país. Dás a melhor agricultura, pão, carne, vinho e azeite, legumes fortalece e leite, e em tudo é fartura. Até benéfica é cultura, por isso não há rival, tens tudo o essencial, tens artistas, tens poetas, estas relações concretas mereces a honra triunfale. A enorme pobreza, contente, contente, contente toda a gente, para viver alegremente, a existível descobreza. Esta província com riqueza, esta província com riqueza, está inscrito na matriz, o esteno, assim diz, esta verdade não falha, és útil e a quem trabalha, é o que todo o povo diz. Obrigado. 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 Obrigado.